Música A obrigatoriedade em todo o país da emissão da nota fiscal de forma eletrônica foi o tema central da reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural O colegiado se reuniu nesta manhã de quarta-feira e contou com a participação de membros da Secretaria de Estado da Fazenda Por determinação do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária a partir do dia 1º de julho, as notas fiscais de papel deverão ser extintas medida que causa preocupação entre os produtores rurais catarinenses pela falta de acessibilidade e de conexão à internet na zona rural O Conselho volta a se reunir nesta quarta-feira e não descarta adiar o cronograma de implantação Hoje, dia 12, o CONFAS está em reunião novamente para decidir uma proposta de adiamento dessa data para maio do ano que vem Mas a Secretaria de Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Administração e outras entidades representativas do Estado decidiu por optar por uma antecipação dessa data para 31 de janeiro do ano que vem Para coincidir com a legislação do Estado que determina que a validade das notas de produtor é para 31 de janeiro do ano seguinte Segundo a Fazenda, atualmente 381.595 produtores primários estão ativos no Estado e apenas 21,8% estão habilitados no uso da nota fiscal eletrônica O aplicativo deverá funcionar em dois formatos, online e offline e para sua utilização, o proprietário rural precisa estar com o cadastro ativo junto à Secretaria de Estado da Fazenda Os membros da Secretaria apresentaram dados e demonstraram como será utilizado o aplicativo para emissão da nota, conhecido como nota fiscal fácil Existe um tabu a ser vencido porque muitas das propriedades rurais que não tem o hábito de utilizar ferramentas eletrônicas no primeiro momento pode achar difícil Mas a Secretaria da Fazenda preparou um aplicativo muito fácil de usar inclusive foi aqui apresentado que o produtor pode tirar a nota fiscal eletrônica do momento que estiver inclusive quando não tiver a internet ele pode com o próprio telefone ter o processo já montado e quando entra em área de celular ele emite a nota fiscal eletrônica nós temos uma oportunidade ímpar é uma decisão do CONFAS, não é uma decisão de Santa Catarina é uma decisão do Conselho de Fazenda de todos os estados do Brasil de implementar a nota fiscal eletrônica também para o produtor rural que é incrível Abertura